Música Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Música Tanta gente fala sobre Jesus Tanta gente diz o nome dele Deve ser alguém muito importante Já encontrei pessoas com amor tão grande Por ele Mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Compra entre alguém que não posso ver Será que um dia eu vou entender? Talvez ele possa me explicar O que é a verdade e a encontrar Para conhecer o Senhor Jesus É preciso abrir o coração E acreditar nas coisas que ele fez Eu posso te contar uma e outra vez Mas você precisa Conhecê-lo também Você precisa Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Para saber quem é Jesus Não basta só cantar Muita gente vai à igreja E é só blá, blá, blá Jesus Cristo é uma pessoa E você pode crer Ele mesmo quer se mostrar Pra você Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Vamos lá, pessoal Todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Eu preciso Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Alguém pode me explicar Eu preciso saber Já vou te contar Quem é Jesus? Você quer conhecer? Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Eu quero menos attended Eu quero que Entrev irrep�ir Eu quero muito conhecer Você já está